O que a esquerda disse durante a campanha presidencial pode se tornar realidade. Bolsonaro pode ter que deixar de pagar aposentados, o pessoal do Bolsa Família, entre outras coisas, porque ele precisa de um crédito suplementar que ele só pode obter através da aprovação da PLN 4, que era para ter sido votada na última sessão, na quarta-feira passada lá no Congresso, mas rolou de tudo, rolou até um barraco da dona Joyce Maionese, que estava lá soltando morteiros anais, Major Olímpico do outro lado com o bumbum nervoso, acabou a sessão, PLN 4 que é bom, não votaram. Vamos entender essa treta toda no vídeo de hoje, mas antes eu quero lembrar que quem quiser comprar o livro que eu tenho aqui no meu cenário, eu sempre deixo o link aqui na caixa de informações, é só clicar e você entrará na maior, na mais fantástica livraria deste país, a livraria Paula Marisa, quem não compra na minha livraria é frutinha, porque comprar de livraria de homem é sim coisa de frutinha. Também quero aproveitar para lembrar para vocês que amanhã o Brasil Paralelo vai fazer uma aula aberta sobre Rússia, Lenin, Trotsky, e só vai poder assistir quem se cadastrar no link que também está aqui na caixa de informações, então corre, se cadastra para não perder essa aula que vai estar maravilhosa, mas agora vamos entender este barraco, começando, claro, pela dona Joyce Pighelman, maionese enlouquecida lá soltando morteiros, vamos dar um olhar. E assim nós não teremos dignidade a essas categorias profissionais, e eu quero dizer, e quem falava pelo governo não teve palavra, 240 votos contrários, o PSL votou fechado, aqui, o PSL acompanhou o acordo feito, coisa mal construída, coisa porca. Eu venho aqui, senhor presidente, manifestar a minha indignação e a minha vergonha com essa sessão. Quando foi dito, e quando foi negociado com a oposição, vamos manter a palavra, foi mantido a palavra. E o que foi construído aí em relação a isso? E agora o que eu digo? Eu dei minha palavra à vossa excelência, e retirei o destaque, dei a palavra à líder do governo no Congresso, dei a palavra ao líder do governo no Senado, e agora o que eu digo? Para 130 mil agentes penitenciários, que não se tem palavra, que é uma vergonha isso aqui mesmo, que é uma esculhambação, está aí, ó, 240 votos contra, vão me chamar de fio desencapado, pois eu sou mesmo, que tenho vergonha na minha cara, e estou com vergonha do que aconteceu aqui hoje. Eita! É agora, é agora, agora ela vai ficar, vai enlouquecer, vai soltar o mortero a não. Vai, 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 vai. Eu vou encerrar, eu quero consulto se ainda há algum... Presidente, como eu fui citada como líder, por favor, por favor. Eu vou, eu vou, eu vou, deixa eu informar o plenário, como presidente da sessão do Congresso Nacional, eu vou conceder a palavra a uma pessoa, que foi citada na tribuna, deputada Joyce, e vou encerrar a votação. Vai lá, Joyce, vai o leite. Nós posturamos um acordo para que nós, vou encerrar a sessão, o governo orientasse, segundo aquilo que nós conversamos, com cada líder. As células foram distribuídas, nós conversamos com cada um dos líderes, agora, eu não posso, e ninguém aqui pode, pegar uma arma e apontar na cabeça de parlamentar A, B ou C, para votar, segundo aquilo que está na cédula, dentro do nosso próprio partido, houve divergências entre alguns pontos. Pois ali no PSL. Dentro do próprio PSL, houve divergências entre alguns pontos, apesar do acordo. Nós cumprimos cada ponto. Eu não admito aqui, que venham de molecagem comigo também. Nós cumprimos cada ponto do que foi falado. Aqui nós temos oposição, nós temos aqui o grupo que está... Cumprimos o acordo, sim. Cumprimos o acordo, sim. A parte do governo foi feita. Eu solicito aos senadores e deputados que mantenham o respeito. Está encerrada a sessão. Então a situação é a seguinte, não é de hoje que vocês sabem que o Brasil está quebrado, aquela história do desvio de dinheiro, e era construção de porto não sei aonde, vai dinheiro para lá e vai dinheiro para cá. O dinheiro acabou. Acabou? Acabou. E Bolsonaro está fazendo a parte dele. Ele reduziu ministérios, deu uma boa reduzida ali no gasto do governo, mas milagre, milagre, Bolsonaro ainda não está conseguindo fazer, infelizmente, porque eu não estou começando a achar que o Brasil só com um milagre mesmo. Então ele precisa desse crédito suplementar de aproximadamente 250 milhões, mas ele não pode aprovar essa PLN lá da cabeça dele. ele precisa que isso seja aprovado pelo Congresso. E você deve estar se perguntando neste momento, mas Paula Marisa, o que irá acontecer se isto não for aprovado? Então vamos passar a palavra para o próprio presidente nos dizer o que vai acontecer. Tem duas opções. Uma é essa que ele falou. Sem aprovação do PLN 4 pelo Congresso, teremos que suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência já no próximo dia 25. Nos meses seguintes, faltarão recursos para aposentadorias, Bolsa Família, Pronaf, Plano Safra. Acredito na costumeira responsabilidade e patriotismo dos deputados e senadores na aprovação urgente da matéria. É meio difícil, né, pedir bom senso lá para o Congresso, mas é o que a gente tem no momento. Então, por favor, aí, senhores senadores, senhores deputados, vamos parar com a palhaçada? Mas eu falei que tinha duas opções. E qual é a segunda opção? A segunda opção é Bolsonaro se enlouquecer, pegar esse crédito suplementar, mesmo sem aprovação do Congresso. Aí ele vai conseguir pagar ali os aposentados. Olha bem, olha bem, aposentados, pessoas com deficiência, pessoal do Bolsa Família, gente que precisa muito desse dinheiro. Aí ele paga. Mas o que acontece com ele? Ele vai dar a famosa pedalada. Lembra da pedalada? Dilma, impeachment? Pois é. Será, por acaso, que é justamente isso que a oposição quer? Será que o PT seria capaz de colocar em risco o pagamento do Bolsa Família, dos aposentados e das minorias que eles tanto dizem defender? Pois é, é exatamente isto que está acontecendo. Vice-líder do PT admite que obstruíram crédito suplementar para o governo não pagar Bolsa Família. O vice-líder do PT na Câmara, Carlos Aratini, fez um tweet dando a entender que a manobra da oposição para obstruir a votação do crédito suplementar teve como objetivo impedir que o governo tenha recursos para pagar Bolsa Família e benefícios previdenciários, ou seja, manobra totalmente eleitoral que prejudica o Brasil. Para não ficar aqui só nas minhas palavras, porque provavelmente algum companheiro deve estar vendo esse vídeo e deve estar pensando, não, jamais o PT faria isso, jamais o PT impediria ou atrasaria algo que envolvesse pagamento da companheirada, do pessoal do Bolsa Família, dos mais pobres. Então, assim, olha o print do Twitter que é para provar o que estou falando aqui neste vídeo. Carlos Aratini, oposição manobra e governo não consegue crédito extra de 248 bilhões. Com sucessivas obstruções da oposição, líderes decidiram suspender a sessão. O governo precisa deste dinheiro até 15 de junho para pagar Bolsa Família e benefícios previdenciários. Então vejam vocês a cara de pau desse pessoal da esquerda que esteve no poder por tanto tempo e agora fica jogando em cima das costas do presidente que assumiu há poucos meses o desemprego e tudo de ruim que acontece no Brasil agora é culpa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro assumiu no dia primeiro. E eles não estão nem aí se pessoas com deficiência, se senhorinhas, senhorizinhos que dependem da aposentadoria para comprar seus remédios, para comprar comida, eles não estão nem aí se essas pessoas não vão receber o dinheiro. O que importa para eles é voltar para o poder para continuar roubando a nação brasileira. E a gente vai deixar isso? É claro que não. Hoje eu convoco todos vocês aqui do canal a irem para as redes sociais e pressionar o Congresso, porque amanhã vai ter sessão e a gente tem que mostrar para esse pessoal de Brasília que esse negócio de ficar fazendo articulação e de ficar demorando para votar as pautas importantes não vai passar impune. E se isso não for aprovado, vai acontecer um caos no Brasil. Então é hora de fazermos valer a nossa voz e pressionarmos essa gente nas redes sociais. Eu espero vocês lá no Twitter, no Instagram e no Facebook. Hoje a gente vai postar sem parar. Pressão total. Ou vai ou racha. Então o governo Bolsonaro tem feito a parte dele e está na hora dessa semana o Congresso fazer a sua. Eu acredito, assim como o presidente Jair Bolsonaro, que os deputados e os senadores têm a responsabilidade necessária para entender que essa pauta é suprapartidária. Não um local para você fazer discussão ideológica ou seja lá o que for. É um local para você ter responsabilidade com os mais idosos, com as pessoas que recebem benefícios em virtude de doenças raras, dentre tantas outras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho